Traga meu irmão, que Deus te abençoe Calma, deixa eu respirar O que você sente? Minha cara Não vai ter mais Eu prefiro na canabezinha Sem a nossa vida Cê gosta aqui? Agora é Com um sorriso, um sorriso no rosto É minha que me ama Eu preciso da primeira forma do rosto Pra esse rosto Agora eu consigo pensar Cê gosta aqui? Eu preciso da primeira forma do rosto É minha que me ama Eu preciso da primeira forma do rosto Eu preciso da primeira forma do rosto Cê gosta aqui? Eu preciso da primeira forma do rosto Eu preciso da primeira forma do rosto Cê gosta aqui? Cê gosta aqui? Agora eu consigo pensar Cê gosta aqui? Eu preciso da primeira forma do rosto Cê gosta aqui? Cê gosta aqui? Cê gosta aqui? Cê gosta aqui? Eu preciso da primeira forma do rosto Eu preciso da primeira forma do rosto Cê gosta aqui? Cê gosta aqui? Eu preciso da primeira forma do rosto Eu preciso da primeira forma do rosto O que é isso? O que eu entendi é fazer o amor Ficar de ser divina Mais um pouco no final Eu sei divertir De onde eu tirei você na minha vida A tua sorte é que é a vida O que eu entendi é fazer o amor Conhecendo o meu amor Estou torcendo pra não me importar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade É que sou mesmo e sou tão coragem Eu passei por cima da saudade E eu acho O melhor do ser que você anda Quando amanhã eu apareço na pura Alô parceiro, em nós estamos aqui A gente só me solta! A gente só me apreveu agora. Olá, mano! Amigo, eu sou eu de vocês. Eu sei que vocês estão aqui com a família. Eu sou eu de vocês.